Boa noite, tio Chico, tudo bem? Meu sentimento hoje aí de comprador, tá? Tentar descrever o mais breve possível. Tô lá, gostei das ONGs, moto tecnológica inovadora. Difícil até achar no mercado outra com as mesmas tecnologias. Dá pra achar? Dá, dobro de preço. Aí, opa, você olha com mais carinho as ONGs. Aí você começa a pesquisar da empresa, aí você começa a ir no YouTube. E aí eu começo a ver aquelas negativas, 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 negativas. O pessoal já fica, meu pessoal, o cara não tá recomendando, eu vou parar. E realmente eu parei. Aí você foi o único que só falou, ó, moto é boa, valor ainda acho que não é bom. Aguardo. Se a gente pudesse resumir sua fala. Restante do pessoal, eles dão uma total desinformação, amadorismo. Que beira a incoerência. Informa aumentos de maneira desregrada, misturando opinião com informação. As informações das outras TZ e as ONGs são ideias confusas e soltas. São um pingo de coerência. É claro que tem muita especulativa nesse ramo. Mas as informações ruins acabam sendo mal interpretadas. E realmente acaba causando uma insegurança que me causou. Então penso eu que a baixa pode ser isso. Mas eu não consigo ter essa certeza, entende? Aí quer ver? Vou tacar mais lenha. Fui no site das ONGs Brasil. Página do Facebook. Aí pessoal lá, somente vários usuários. Cara, o ambiente é outro. O pessoal começa a falar até, não mano. Vem cá, quem é esse cara que você viu? O cara tem a moto? Aí começam a trazer praticidade. Tipo, ó, vem cá. Beleza, é caro mesmo as peças, hein? Mas, ó, dá pra fazer isso, isso e aquilo. Compre essa peça aqui original da Honda, você resolve isso. Alternativa. Sabe? A gente não vê nenhum youtuber fazendo isso. Só vê os caras metendo a lenha. Afinal de contas, será que tem uma mala preta em cima disso daí, cara? Será que foram as empresas pra tentar detonar a JTZ que realmente é mal no merchan? Afinal de contas, será que essa insegurança nas vendas e na marca se dá fila de espera, alta de preço, comentário negativo dos youtubers? Será que é o efeito bajagem? Queria que você falasse um pouco. E assim, só pra deixar pro fim mesmo. Assim, eu penso eu, tá? Se um youtuber, ele quer falar mal, pô, eu não posso ficar falando mal alheio do colega, né? Então, eu tenho que trazer argumentos fidedignos, sabe? Tipo, fazer um trabalho diferenciado, abrir uma divulgação sobre os preços, mas mostra que você chamou pra conversa de maneira coerente e responsiva. Dando o canal como direito de resposta. Não intimando, mas argumentando como se fosse uma imprensa, sabe? Propor maneiras profissionais no espaço pra soluções dos problemas da marca no canal. Não só das ONGs. Sabe? Fazer uma boa prestação de serviço. Eu penso eu, tá? Posso estar falando alguma bobagem aqui, mas eu não vejo ninguém fazendo isso, Chico. Então, são poucos que se limitam a falar pouco. Ter humildade pra falar pouco e não ficar soltando farpas na empresa que são inverdades ou meias-verdades, entende? Então, assim, é o meu sentimento, tá, tio Chico? Obrigado, viu? Boa noite. Tem mais. Hoje, você me desculpa até adicionar mais um, sabe o que me faz ficar mais em dúvida se é um aumento mesmo que tá ocasionando a baixa nas vendas, a insegurança na marca? Pega aí, a CB300F. Aumenta pra caramba, mas a moto ainda vende. Pega aí, a CG160, que tá todo mundo cansado da moto com tambor atrás e nego compra rodo. Tem lugar aí que nego chega a pagar 25 mil numa motoca dessa. Será que é mesmo problema de dinheiro que tá fazendo a queda, ter a queda das ondes? Então, assim, eu penso muito nisso, cara. Parece que eu tô sendo chamado de burro. Ó, vamos trabalhar com a sua mente, seu burro. Então, assim, é chato, porque se eu vou lá no site, eu posso, pode ser tipo assim, ah, o pessoal tentando defender o indefensável. Então, é complicado. Mas, qual é a realidade? Quem é que sofre? Vamos lá. Hoje, se você quer na baixa cilindrada uma moto pra trabalho, não tem tecnologia. Porque o pessoal não vai investir aqui num país assim. Se o pessoal critica por qualquer coisa feita, ao invés de tentar fazer algo de maneira coerente, sai disparando críticas sem um pingo de informação, sabe? É complicado, cara. Complicado mesmo. E aí a gente fica a deriva. Eu torço muito pelas ondes aqui, cara. Pra que venha mais motos como essa. Com a mesma tecnologia ou mais na baixa cilindrada. Que seria até bom, porque automaticamente as motos mais baratinhas viriam com mais tecnologia. E o beneficiado seria os motoboys. Que hoje tem bastante motoboy devido ao desemprego, né? Bom, eu coloquei esse áudio longo, porque eu tenho certeza que essa fala representa o pensamento de muitas pessoas. As incertezas. A incerteza das ondes. Então eu achei muito pertinente deixar esse desabafo de praticamente seis minutos. É um desabafo. E eu quero deixar aqui alguns posicionamentos meus em relação ao amiguinho, que é de São Paulo, tá? Ele já participou algumas vezes aqui, mas eu peço desculpas, eu não lembro o nome, não tenho o nome dele aqui. Então eu vou chamar de amiguinho. Mas amiguinho de São Paulo, que eu mando meu beijo, meu cheiro, obrigado, tá? E vale esse desabafo pra vocês entenderem quais são os pontos. Tem vários pontos. Primeiro, quando você fala, amiguinho, da Honda, porque a Honda aumentou o preço da CB300F e as pessoas continuam comprando. A Honda aumenta o preço da CG, motor de plástico Titã, e as pessoas compram. E as ondes, as pessoas estão criticando o preço e não compram. Mas são duas coisas completamente distintas. Tem um abismo gigantesco entre a Honda e a JTZ, que representa as ondes. Primeiro, a Honda está aqui há 50 anos. 50! A Honda tem fábrica, a Honda tem mais de mil concessionários. E tem muita peça à disposição. Principalmente quando a gente fala do motor de plástico CG160. Então tem muitas empresas que fabricam peças paralelas. Então se não tem dinheiro pra comprar a peça original, você compra paralela. O cara não vai ficar com a moto parada. O cara não vai ficar com a moto empenhada, como o pessoal diz em alguns estados. Então é muito diferente. Quando você vai pra JTZ, CB300F é a questão simplesmente do status e da ignorância das pessoas. Porque é uma moto lançamento, uma moto nova, e as pessoas se submetem. Isso é um fato. Mas é Honda. É uma empresa que está há 50 anos. Tem fábrica, tem mais de mil concessionários. Então isso pesa muito. Quando a gente vai pra uma zontes, a JTZ é uma empresa de 7 anos. Ela é uma empresa irmã da JTZ, tem 30. Mas ela trouxe a Zontes, que é uma empresa que ninguém conhece. É uma marca nova, uma marca chinesa. Tem muito preconceito do brasileiro com marcas indianas e chinesas, taiwanesas. E qualquer outra marca asiática que não seja Honda, japonesa, Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. A JTZ sofre preconceito. Quando você traz uma marca desconhecida do brasileiro e é chinesa, tem muito preconceito em cima. Então a JTZ, sabendo disso, em tese, ela trouxe a moto num preço muito bom inicial. E toda marca tem que entender o risco da operação quando se traz um produto novo. E o risco é esse, é você botar um produto num preço abaixo para as pessoas conhecerem o produto por um tempo. E depois que as pessoas já conhecem o produto, você já melhora a margem de lucro. Isso leva, às vezes, anos. Vide a Hyundai. A Hyundai voltou para o Brasil depois de ter feito cagada lá na primeira década de 2000. E nos anos 90, na realidade. Fez muita cagada. Depois de 15 anos, os caras voltaram para o Brasil. Voltaram para cá e comeram pelas beiradas. Trouxeram um carro acessível, mais barato do que o carro mais vendido. 27 anos consecutivos, que era o Gol. Desbancou o Gol. E hoje eles cobram preços praticamente iguais aos seus concorrentes. Porque levou anos até a Hyundai poder colocar uma margem de lucro e ter a confiança do brasileiro. Coisa que a JTZ, em questão de três meses, mudou. Aumentou R$3.500. Então, isso não traz confiança. Foi um lote somente. Os caras trouxeram um lote para cá. Eles argumentaram várias coisas. Abri o espaço porque eu tenho apreço pelo time lá da JTZ. Tenho um carinho por eles. Mas são duas coisas distintas. O carinho que eu tenho, o meu trabalho e a credibilidade que eu tenho. E eu sempre trazendo fatos e abrindo sempre o espaço, não só para a JTZ, como para qualquer outra empresa, de poder dar o seu fato, a sua verdade. Porque a verdade tem três lados. A minha, a sua e a verdade. Então, eu sempre abro as portas para todas as empresas que quiserem vir para cá, dar a sua verdade. E eu dei esse espaço para a JTZ. Não colou. As pessoas disseram, bom, se vocês compraram uma moto nove meses atrás, num preço X, Então, se eu esperar nove meses, vocês vão vender mais barato? Então, o argumento não colou. Isso faz parte do risco do negócio. Eles não entenderam isso. Eles quiseram maximizar o lucro dessas motos a todo custo. Aumentando a 3.500 reais. E preciso deixar claro, como eu sempre falei, a moto é boa. É boa, tecnológica, tem qualidade. O material empregado na moto é de primeira. Quem vê a moto pessoalmente se surpreende. Não tome como base a foto. Mas sim, pessoalmente. Eu já conheci essa moto, já há anos. Eu trouxe aqui no canal um mecânico português e amigos portugueses fazendo uma live. Eles explicando como é a moto lá em Portugal. Isso tem dois ou três anos. Tem uma live aqui. Eu falando das ontem. Muito antes dela chegar aqui no Brasil. E eu já sabia da qualidade da moto. E eu sempre falei isso aqui. A moto tem qualidade. A primeira pessoa que falou da moto foi o Bill. Gabriel Bill Motoka. Ele foi o primeiro cara a falar das ontem. E eu preciso dar esse crédito a ele. E eu sei que o Bill também tem esse mesmo pensamento meu. Ele sabe que a moto é boa. Nós sabemos que a moto é boa. E aí agora eu vou falar por mim. Eu não indico porque a moto é cara. Ela não vale. E aí se você vai para um grupo de Facebook que tem proprietários. Você vai colher coisas boas porque os proprietários eles vão... A maioria não faz isso, tá? Mas alguns vão lhe ajudar dizendo, olha, você pode substituir essa peça por outra. Tem essas peças similares e tal. Tem isso. Mas a grande maioria vai defender o que comprou. E vai desqualificar quem critica. Então muito cuidado. Para tudo na vida a gente tem que saber filtrar. Até mesmo o que eu falo, você tem que saber filtrar. E você levar para a sua realidade o que você acha que é o certo. Então quando você vai para um grupo desse de Facebook, de WhatsApp, qualquer coisa de uma moto, sempre vai ter o cara que comprou a moto e ele quer valorizar o que ele comprou porque ele está com o fufu no ponto. E aí vem a questão final. Se a moto não vender e flopar, as peças ficam caras porque a empresa vai deixar de trazer a moto, porque ela vai entender que não vai para frente. E aí quem comprou fica dando tchau. Fica com a moto na mão, com as peças lá, num preço na casa do chapéu. E o cara fica chateadinho culpando os youtubers. Nada disso. A culpa é da empresa que não soube precificar, que não soube entender que é o risco do negócio. Quando traz uma moto dessa desconhecida e que sofre preconceito do brasileiro e que não dá para comparar com Honda em relação à confiabilidade, Honda e Yamaha e outras que estão aqui, no caso Honda e Yamaha há 50 anos, não se compara. Então o cara prefere pagar 20 mil reais no motor de plástico bosta e pagar 30 mil reais numa moto que não vale, que vale 20. Mas ele não paga 30 e tantos mil reais numa moto chinesa, que ele não sabe o que é, não sabe se o ano que vem a JTZ vai trazer essas motos, se vai descontinuar. Como a JTZ fez com algumas motos que trouxe, a exemplo da Inazuma, que é excelente e os caras simplesmente de uma hora para outra deixaram de vender. Por quê? Porque fizeram a mesma coisa. Trouxeram a excelente Inazuma da Hauju, é fabricada pela Hauju, mas veio pela Suzuki. A moto veio com a bandeira Suzuki, mas ela é fabricada pela Hauju. Eles trouxeram para cá a moto excelente. Por que flopou? Porque eles pediram um preço absurdo. Ela brigava com as motos de 250 cilindradas, a Inazuma 250. Mas era uma moto realmente que tinha uma potência maior. Os caras botaram um preço muito maior do que Fazer, do que Twister. Flopou, não foi para frente. As pessoas não conheciam essa moto e não foi para frente. Então o que aconteceu? Deixaram de vender. Quem comprou a Inazuma ficou com a moto na mão. O preço das peças foi lá para cima. E por que o preço da peça aumenta? Porque não vende a moto. Então a própria importadora pensa assim, vamos diminuir a quantidade de peças vendidas. Porque não vendeu muita moto, por que a gente vai ficar guardando estoque? Porque pense, estoque é dinheiro parado. Quando você compra muita peça de estoque e deixa num galpão, é dinheiro parado. Imagina você tem lá a sua receita mensal e que você recebeu lá o teu salário. Você recebeu 10 reais de salário. Aí você pega 50 reais do seu salário e vai botar tudo em comida que você não vai comer tudo no mês. Ninguém faz isso. Você não vai estocar 50 reais de comida na sua cozinha. Vai? Você não vai fazer isso. Você vai pegar o que você consome no mês para que você use o dinheiro de outra forma, pagando outras contas. Uma empresa de moto faz a mesma coisa. É o mesmo raciocínio. Quando você compra a peça e deixa estocado, é dinheiro parado. Então quando você não vende um modelo, para que você vai comprar muita peça desse modelo? É isso que vai acontecer com as ONGs. Se a JTZ não se tocar e não baixar o preço para entrar na competição. E qual é a competição? BMW hoje está vendendo o G310GS a 35 mil. Era 38.500. Janeiro vai chegar a Scrambler 400 e a Speed 400 com 40 cavalos. A perspectiva é que ela chega entre 35 e 45 mil reais. Vai desbancar porque o cara pensa vou pegar uma Triumph, não vou pegar uma moto chinesa. Vai chegar a moto da Royal Enfield 650. Tem a perspectiva de chegar uma Himalaya 450. E outras marcas que estão aí brigando. A Bajad está com uma moto de 40 cavalos a 25 mil reais. E monocilíndrica também. E a Bajad crescendo, crescendo. Aqui em Salvador vai ter concessionária Bajad. Em Recife vai ter concessionária Bajad. Brasília já tem. Eles estão crescendo. Então cadê a JTZ nisso? Está expandindo? Não está. Tem 40 concessionários, se não me engano. Está expandindo? Não está. Está encolhendo. Eles estão perdendo concessionários. Então tudo isso fica na cabeça de quem vai comprar. Então não é simplesmente pegar no pé. Não é simplesmente querer cancelar a marca. Como tem gente aí falando que está rolando cancelamento. Não tem cancelamento. A própria marca está se cancelando. Está certo? Então eu tentei aqui de uma forma mais resumida possível tentar explicar essas incongruências da própria marca, o pensamento de algumas pessoas que realmente nos grupos tentam ajudar, outros tentam somente se proteger porque não querem ver a sua moto desvalorizando e ficam desqualificando quem critica. E você que está assistindo, que está querendo comprar umas ontes, você filtra. Você que vai ter, e amiguinho que fez o desabafo, você filtra. E aí você decide. Eu, enquanto a JTZ praticar esse preço e não voltar ao preço original, que eles chamam de preço de lançamento, eu não irei indicar somente e só por causa do preço. Porque a qualidade da moto é excelente. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti